Vamos, Tricolô! Pra cima! Agora! Abril a lâmpada! Vamos lá, pessoal, da Irmandade Tricolô, aqui, ó. É pré-react. Aí, pessoal, é... Tamo aí, aqui é o Igor. A gente vai fazer um react aí daqui a pouco. É... São Paulo e Flamengo. Chegou a hora. É decisão. Você viu o que essa torcida fez hoje. Essa torcida é extraordinária. É sem... Tá até o áudio aí da torcida, da recepção. Mais de 21 pessoas aí para receber o time. E agora eu peço um recado pra vocês. É... Primeiro, que vocês se inscrevam no canal. É... Participem, comentem. Vai ter o react, vai ter o pós-jogo de hoje. E tô muito confiante aí na nossa vitória. Vitória hoje, mais uma. Classificação. Então, aqui, eu e meu irmão aqui, ó. Já na expectativa aí. E vamos que vamos, pessoal. Vamos empurrar esse time. Vamos fechar com o Diniz. E vamos buscar esse título na Copa do Brasil aí. Porque essa imprensa nojenta aí, ó. Tá toda contra nós aí. É... Quem assistiu o programa de esporte, viu essa imprensa aí. É... É... Querendo fritar a gente. O Flamengo aí, querendo pedir a... Como eu falei no outro vídeo aí. Querendo tirar o juiz da partida. Pra fazer pressão. Eles não queriam tirar. Eles queriam fazer pressão. Por um tropeiro de Sampaio que vai apitar hoje. Então, é... Vamos. Força total. A nossa torcida aí. É muito criativa. Pra mim, meu. É... Não é porque é clubismo, não. Mas a torcida representa. Então, nós aí. Vão aí. Vinte... Vinte e cinco milhões aí de São Paulinos. Vão empurrar esse time hoje. Em busca da semifinal. Beleza, pessoal? Esse é o Free React. E aí. Tá aí a música aí, pessoal. Vamos, São Paulo! Tchau, tchau!